E aí galera, hoje eu tô aqui mais uma vez no PKXZ para mostrar algumas coisas Olha só gente, eu tô com a minha cachorrinha Marta Olha minha casa que eu enfeitei desde ontem, casa arco-íris Será que tem anjo? Será que tem convidado para eu visitar? Olha o meu quarto, eu mudei diferente Ah, eu não preciso disso não, só tenho uma cadeira, são minhas aulas online Gente, olha só o meu quarto Aqui é para os convidados e essa é minha cama, onde meu pet dorme Aqui é o meu banheiro, o vídeo de onde eu vou mostrar a minha casa Gente, olha só, aqui é o meu banheiro, onde eu tomo banho Coloquei uma pia para poder lavar minhas mãos Se eu pego o coronavírus Aqui é o banho do meu pet Aqui é a banheira super relaxante, que dá para tomar banho Olha no banho Gente, aqui é o meu quarto, onde é minhas camas Aqui é a cama da minha cachorrinha Marta Duas gavetinhas, onde eu guardo minhas roupinhas Só que eu precisava de um guarda-roupa maior O cachorro quer tomar banho Vou colocar ele aqui para tomar banho Enquanto eu vou mostrando outras coisas Aqui é a sala É aqui onde eu coloco comida para os meus pets Para os meus pets Aqui onde eu bebo mais um hambúrguer Coloquei uma cama e uma banheira de reserva Para um pet quando eu quero vir Aqui é onde o meu pai trabalha É tipo um consultório É a mesinha Aqui é o sofá Aqui são as CVs E aqui eu coloquei várias cadeiras para os inscritos E olha só a cadeirinha de cerveja Deixa eu sentar nela Espera aí Ui, espera aí Pronto Deixa eu sentar Ai, que lindinha Gente, mas cheira de rolação Vamos ver se tem convidado Nada Hoje eu estou de trancinha Eba Tem alguém sim Eu vou colocar minha tiara e minha máscara Que nunca pode esquecer Gente Vocês sabiam que no Package Z Chega novas atualizações E também a gente pode ter máscaras Já comprei as minhas máscaras Que eu precisava Eu comprei Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Máscaras Eu gosto mais dessa aqui Gente, eu vou ver se eu consigo aceitar mais vocês Porque eu não estou conseguindo Ixi Deixa eu sair Oh, caramba Sai Pronto, sai Pera aí Pronto Aqui Vou lá no final Eu achei essa aqui Ai, dona Vamos pra casa dela Já coloquei minha máscara Agora eu vou sair de casa Que é Que é super bom Sai de Isso aí Ai, menina Entrou na minha casa Só que minha casa está fechada Vou falar pra ele sair Ele não sabe que ia ser minha casa Feita de acuíris Onde fica a casa da Ardana Olha o foguete Ardana, 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 Ardana Olha o foguete Nossa Ela é muito divertida É bem difícil Procurar a casa da Ardana E olha Já achei, ó É a última A casa dela é amarela As paredes são roxas A potinha é rosa Ah, ela tem um pet Que fofo Dá uma curtida Ah, entrei Acho que ela só tem pouca coisa Ela colocou roção pro pet Enquanto isso eu vou lá Pra lá Esse aqui é o mundo do robô Do robôzol Desculpa se eu não tô falando direito Aqui Tem como você pedir água grátis Pro seu pet Não, 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 não Ah, Marta Por que você não foi? Você era minha cachorrinha Obrigada Vai lá, Marta Ela já tá no level 3 Ela vai passar pro level 4 Nananananana Aqui são as partes Se não, a gente comprou pro pet Eu comprei essa Aqui os óculos Comprei aquele Dali, ó Parece Parece como um tipo Ah, eu vou fazer uma amiga E vê ela passando Aqui, ó Ela tá aqui Acho que ela foi Ah, só tem ela Pra quem não viu A novidade do robôzol Tá aqui do lado Tenta rire de mim Para de rir da minha cara Jesus Tem uma criança invisível Falando comigo Fiquei com medo Eu saí de lá E vim aqui pro robôzol Eu vou pra aquele robôzol Quando eu entrei no PKSD Tá aqui, ó Isso Ele tá indo pra Eu sempre vou pra Quade 1 Vamos rápido Será que tem gente? Não Sempre não tem gente Mas eu espero que vocês Deixem o like Pra ver se tem gente aqui Eu tenho medo de perder a Marta Jesus Eu sempre ela Levo no colo Eu consigo pegar ela Do tamanho De uma criança Eu vou pegar Peppa Depois que eu Depois que eu jogar Ai, tenho medo de cair na água Ai, caí Eu sou muito azarada Eu fico caindo na água Eu tento pular nesses Esse negócio que eu esqueci É, parece que é um Pula água Meu pet quer comer ração Daqui a pouco Pet Calma, Marta Marta tá desesperada Calma, calma Ai, tão fácil Deixa eu ver qual é Essa Eba Foi Então eu levo 5 Acho que eu vou jogar mais uma Ai eu vou trocar pela Peppa Galerinha Lembrando que esse vídeo Só vale nota Sim, sim, sim Você pode vir no colo comigo de novo Pra quem não viu No último vídeo Quando eu adotei Minha primeira cachorrinha Que se chamou Melzinha Eu deixei ela até O level 5 Que eu gosto De deixar ela Ela adolescente E os outros pets Que eu já deixei Tudo adolescente Acho que tinha algum Que tava quase crescendo Que eu não sei qual era Eu tenho Eu tenho confundidade Com a minha Com o meu cego Que se chama Mexca Só Não vai ter ninguém Só vai ter Só eu Não vai ter ninguém Ninguém pra me atrapalhar Só tem eu Eu tenho Eles caem na água Não cai Quando eu tinha Gravado os vídeos Eu tirei O pet Tudo repetido Não sei Quantos gatinhos Eu tirei Eu tirei Três cachorjitos Eu já sei Qual é Essa aqui Ego Hora de trocar Meu pet Pela Peppa Eu vou Eu vou escolher A rosinha Porque dela Não fujam Nossa Não tá chegando Ninguém Ixi Esqueci Esqueci Pela Minha pet Eu tô Adorando Esse mundo P.K.S.D. Ele é Super Demais Rosinha Eba A rosinha Ela gosta muito De beber água Consegui Será que é do meio? Eu acerto É sempre a do meio Parece que é a terceira Do meio Do meio Do meio Do meio Ah não é do meio Agacha Pronto Aceitei Cento e Cento e Quinze Moedas Dois gemas Só Ai Você tem que crescer Você não sabe disso Rosinha Será que chegou alguém Aqui no robô Da coisa De um Da coisa De um Nada Nada Só tem só eu Galerinha Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Tá bom Até a próxima Táächst Tój Tchau Tchau Tchau